Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Ema Mais Imobiliária. Quero apresentar a vocês essa casa aqui linda, gente. Olha que casa muito bonita, estilo de casinha gostosa, de casa confortável, gente. Olha o tamanho dessa piscina, é uma piscina bem grande, muito grande mesmo. Ela tem esse espaço amplo aqui de prainha, então você pode colocar as cadeiras espreguiçadeiras aqui dentro. Mesmo assim você ainda tem um grande espaço de piscina, a sauna interligada já na água da piscina. Então você já, de dentro da sauna, você já mergulha, você já cai dentro da piscina. Olha que gostoso, gente. Vindo pra cá, pra essa parte, a gente já interliga diretamente nessa área aqui, que é uma área de churrasqueira. Além de ter um forno, tem aqui uma copa que atende toda essa área, justamente pra poder atender aqui a área da piscina. Ali a gente tem um espaço muito grande, você pode colocar algumas mesas. Tudo muito bonitinho, tudo muito novo. E interligando aqui diretamente, você já vem pra essa sala. Olha essa sala que é, assim, aconchego. A gente sente aqui, quando a gente chega aqui dentro, um aconchego. Essa sala é muito, assim, essas cores que tem na iluminação, o formato dela aqui bem quadrado. Essa abertura que tem lateral da casa, com esse jardim direto ao fundo aqui, fazendo o paisagismo da casa. Ficou realmente muito bonito, gente. Olha, gente, olhando pra cá, de dentro da sala, você tem todo esse visual da piscina, que eu falei pra vocês. Realmente muito grande, gente. Muito bonita. Essa casa aqui, realmente, eu sou fã, né? Eu gosto muito dessa casa. Entrando aqui, a gente tem um lavabo também. Muito bacana, muito bonito. Pedra natural. Muito legal. Incrível, gente. Muito bonito mesmo. Um espelho, bom espaço. Seguindo, a gente já entra aqui na cozinha, que também tem um excelente espaço nessa cozinha. Bem grande já, com as bancadas aqui em São Gabriel. Muito bonito. Muito bonito. Um bom espaço. E ela tem um diferencial, gente. Além de ter uma área boa aqui de armazenamento de alimentos, né? A gente tem aqui também essa outra área aqui, que você pode colocar uma mesa pra você tomar um café da manhã. Então, é um outro espaço ligado diretamente com a cozinha que você pode utilizar, né? Com o afastamento que tem da casa aqui da lateral. Você tem esse conforto de estar ouvindo o canto dos pássaros, tomando seu café da manhã com a família. Muito legal, né, gente? Aqui do outro lado, a gente tem a área de serviço. Então, temos ali um quarto com dependência completa. Temos ali também a área da lavanderia. Há uma área aqui também, ali atrás, pra secagem de roupas, lavanderia, essa parte toda. E agora eu quero mostrar pra vocês a área privativa da casa, que são as suítes. Vamos lá em cima? Vamos conhecer? Vem comigo, vamos lá! Chegando aqui no segundo pavimento, onde tem as suítes, quero começar apresentando a vocês aqui, já diretamente, pela suíte master, gente. Tem um excelente banheiro, com duas pias, um ótimo espaço, muito bacana mesmo. Continuando aqui, a gente tem um closet com um bom espaço também, dos dois lados aqui com os armários. E ali dentro, do quarto, a gente tem um espaço muito bacana, que é somente pra onde vai ficar a cama, as mesas de apoio, TV. E ela tá ligada diretamente com essa varanda privativa. Aqui a gente tem um espaço também muito bacana pra você colocar plantas, flores, pra fazer também ficar mais bonito e mais verde, né? Com bastante natureza, que embeleza qualquer casa. Continuando aqui, eu quero apresentar a vocês as demais suítes. A gente tem aqui já as suítes mobiliadas, nós temos aqui uma segunda suíte, muito bonita, gente. Aqui tinha um espaço pra duas camas, bastante armário, tanto de um lado aqui, quanto aqui embaixo, então tem muito armário. Ela também tem acesso a uma varanda aqui também, privativa. Aqui a gente tem uma imagem bonita, um visual bem bacana, bem bonito mesmo. O banheiro, super confortável, com bastante espaço também, já com box, com tudo, banheiro realmente bem completo. Continuando aqui no corredor, a gente tem acesso a mais duas suítes. Essas duas suítes aqui, são as que estão voltadas para os fundos da casa, as duas anteriores foram pra frente da casa. Aqui a gente tem um banheiro também, um bom espaço, todas elas já com ar-condicionado. Fantástico, a casa tá pronta, esperando você. Você, entrando aqui na quarta suíte, a gente tem mais um banheiro muito bonito, um bom espaço aqui. Esse distanciamento aqui eu acho interessante também, né? A gente tem um distanciamento nesse condomínio, que você, além do distanciamento natural de uma calçada, você ainda tem uma ciclovia que roda o condomínio todo. Então isso é muito bacana, porque faz esse espaçamento ficar maior ainda. E agora eu quero mostrar a vocês o terceiro pavimento, que pode ter mais uma suíte lá em cima, ou pode ser utilizada como salão de jogos, como o que achar melhor. Vamos lá em cima, vou mostrar a vocês. Vamos lá. Aqui no terceiro pavimento, a gente tem uma grande sala que pode ser transformada numa sala de TV, num cinema, num salão de jogos, ou mesmo numa suíte também, porque tem um banheiro completo aqui em cima. E assim, com bastante espaço, bem enquadrada, já com ar-condicionado, fantástica, como a casa toda. Vou mostrar a vocês aqui esse outro espaço aqui também, onde tem um banheiro completo, com chuveiro, com tudo. Por isso que eu falei que pode ser facilmente transformada, revertida em uma suíte aqui no SOP, que é uma ideia bem legal também. E ainda tem esse outro espaço aqui, que você ainda pode fazer uma copa, ou um outro espaço, ou voltando para aquela outra ideia lá do salão de jogos. Vamos aumentar também aqui, você pode colocar mais uma mesa. Fantástico, gente! E é isso, pessoal. Quero agradecer mais uma vez que vocês terem nos assistido até esse momento, que eu tenho certeza que vocês gostaram do vídeo. A casa é muito legal e pode ser sua. Entre em contato com a gente em todas as nossas mídias sociais, nós vamos colocar aqui no vídeo para vocês. Gente, uma piscina dessa, uma área gostosa como essa, é só entrar em contato com a gente e vem para a Emomais. E venha comprar sua nova casa. Tchau, tchau, gente!